Música Fala galera, Maurício Mendes aqui da Academia do Baterista Mais um vídeo aqui sobre técnica, portanto se inscreve no canal Dá o seu joinha e compartilha com o teu amigo e tá ficando sensacional Se você ainda não baixou o meu ebook, apostilha pra gente estudar Esse curso que eu tô fazendo aqui pra vocês sobre técnicas Tá o link aqui abaixo, clica lá que eu espero, dá pausa no vídeo, vai lá Baixa a apostila, imprime, pega lá É duas horas de estudo, tá tudo lá cronometradozinho, tudo organizado pra você me acompanhar A gente já falou sobre single, sobre double, sobre paradido E hoje a gente vai falar sobre flan O que é o flan? Lembrando que sempre tem o apoio das baquetas prime Compre seu par de baquetas prime, guarde aí que vai ter uma promoção sensacional Só pra quem tem um par desse em casa, viu? Então é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte A gente vai falar sobre o flan Primeiro, falar sobre como é que funciona o flan O que na verdade é o flan O flan nada mais é quando você toca Como se fosse uma apogiatura Como você toca duas notas ao mesmo tempo Tanto faz a direita, começando com a direita e a esquerda Como a da esquerda pra direita Isso dá um efeito muito legal Na nossa maneira de tocar Por exemplo, eu vou mostrar pra você um pedacinho da videoaula Do meu curso Top Batera 2.0 Que vai estar o link aqui abaixo se você quiser se inscrever Se liga aí No Vaneirão, exemplo no Vaneirão Essas são algumas possibilidades Que você pode usar o flan na bateria Mas é preciso você dominar Porque ele é um pouco chatinho Então pra gente estudar Existem dois modos de estudar o flan Ele puramente só Dando o flan, né? Primeiro começa com a direita Você coloca o metrônomo aí na velocidade Que você achar legal pra você E vai treinando Depois com a esquerda Já fica meio complicado Com a esquerda Primeiro a esquerda Depois a direita E depois a gente vai treinar Esse exercício aqui Que é combinando um toque Simples com o flan Aí a gente vai alternar Entre a mão direita E a mão esquerda Primeiro a mão direita Depois a mão esquerda Vai ficar assim Isso faz uma diferença enorme Na hora de você tocar A gente já estudou O single O double O paradiddle E agora o flan Isso aí você tem que ter no repertório Dez minutos de cada exercício desse Pra você dominar Pra você começar A desenvolver na bateria Os seus solos Você vai combinando isso E vai usando na bateria Distribuindo nas peças Que vai ficar sensacional Beleza bateria? Eu espero que você tenha gostado Por hoje é isso Se inscreve no meu canal Dá o seu joinha Compartilha com seus amigos E é o seguinte Muita gente me pede pra mandar alô Aí nos comentários Maurício Até quando eu encontro No dia a dia tocando Maurício manda alô pra mim Lá nos vídeos Assiste sempre os seus vídeos Eu tô pensando em fazer o seguinte Dependendo do apoio de vocês Eu vou fazer um vídeo Só de alô Só falando da galera Que curte aí Que comenta Se você quiser Esse vídeo só De alô pra vocês E a gente Um bate papo formal Só falando Mandando um abraço Pra galera que me segue Você dá sua opinião Aqui embaixo Se você não quiser Também fala aqui Que eu tô pensando Porque se eu falar o nome de um E não falar o nome de outro O cara vai ficar com raiva E tal Então eu prefiro falar Por enquanto o nome de ninguém Se você quiser Eu vi seu nome aqui Você comenta aqui embaixo Maurício faz um vídeo aí Só de alô Manda alô pra mim Manda alô pra minha banda Pra meu cachorro E tal Que eu vou mandar alô Manda alô pra mim